Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Está começando hoje um vídeo polêmico aqui no meu canal. É a primeira vez que a gente faz, que é como montar uns looks com cara de rica. Mas gente, o que vale aqui é brincadeira, até porque as comparações que eu vou fazer são no meu próprio guarda-roupa, então a zoeira é comigo mesmo. Então é pra dar risada mesmo e é pra gente pensar e, sei lá, tirar algumas ideias desse vídeo. Bom, então eu montei aqui um... Não é o pobre versus rica, mas assim, é o que eu costumo usar e o que eu usaria se eu quisesse passar uma mensagem de cara de rica, tá bom? Acho que é assim que vai ficar mais fácil e eu acho que ninguém vai se ofender. A primeira mudança, que também foi uma mudança no meu guarda-roupa, isso foi assim, esse eu não volto atrás, é uma mensagem que eu quero continuar passando, é evitar as blusinhas de malha fininha, essas daqui, ó, que é de viscolaicra, e essas justinhas, por blusinhas arrumadinhas. Então aqui no caso das arrumadinhas que eu vou mostrar pra vocês, a grande diferença do look de rica é que elas sempre optam por tons mais neutros, né? E eu acabei não trazendo, mas eu tenho verde-limão, eu tenho verde-bandeira, eu tenho azul-bique. Então normalmente as blusas das ricas são em tons mais claros, mais delicadinhos, então eu também trouxe essas que eu também tenho, que às vezes eu também sou finese. Ó, essa aqui é da Renner, por exemplo, é uma blusinha que eu uso praticamente todo dia. Então no caso eu trouxe aqui a branquinha dela, mas eu tenho uma vermelha bem goiaba, que eu amo. Então assim, tudo vai da mensagem, eu não quero passar a mensagem rica, eu não tenho essa necessidade, mas quando eu vou em algum evento, algum jantar, algo mais elaborado, aí realmente acabo, eu tenho essa noção, acho que é importante a gente ter essa noção, sabe? Da diferença, distinguir essa diferença. E o dia que você tá afim, você vai, e o dia que você não tá afim, você não vai. Ó, essa aqui da Amaro, que é uma outra que eu adoro também, muito cara de rica, ó. Muito mulheres ricas, sabe? Elas são clássicas, elas sabem chegar e sabem sair, sabe? É uma coisa assim, não chega pra chamar atenção, tipo o que eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui, azul marinho também, outra cor muito de mulheres ricas. Então essa é a grande mudança das blusinhas, né? Independente do corte, são cortes mais clássicos, em tons mais clássicos, e elas deixam muito de usar malha. Aí eu acabei trazendo esse exemplo, que eu não coloquei aqui no meu resumo, que são em relação às cores. Por exemplo, do mesmo blazer que eu tenho, esse aqui é da Shein, o kaki, eu comprei um laranja. Difícil a rica usar o laranja. Eu imagino que a rica vai usar o kaki, o preto, o off-white, entendeu? Tons assim, o mesmo rosê, o marinho, são tons sempre mais delicados. Então o dia que eu tô afim de cara de rica, eu vou no kaki, o dia que eu não tô, eu vou com esse aqui, e também tá tudo bem. Bom, a segunda dica são as calças. Elas evitam muito, né? A gente percebe que elas usam pouca calça skinny, e quando elas usam, elas acabam usando... Aliás, elas não são muito do jeans. Quando elas usam, elas trocam a calça skinny pela mam jeans. Então você pode ver que elas sempre usam calças de cintura mais alta, com cortes mais retos. Então eu trouxe aqui a minha skinny da Zara, que eu adoro. Essa aqui é aquela palpa toda obra, certo? E aí, no caso, eu trouxe a minha mam jeans da Zara também. Olha a diferença. Essas aqui eu até apigava do cabide, pra vocês verem. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Minhas roupas eu guardo tudo desajeitado. Olha, como é um corte tipo leve, sabe? Bem tradicional, mais reto, a barra. E aí, o seu corpo, ele vai ficar modelado, mas ele não vai ficar prensado como uma calça. Você vê que são duas calças da Zara, né? Que é uma marca legal e tudo mais. Só que são propostas completamente diferentes. Até vi uma foto esses dias no Instagram, gente. Ó, essa aqui é a justinha skinny. O que também não tá nada errado. Você não vai ficar com cara de pobre se você usar, entendeu? Mas se você quiser dar uma gourmetizada nos seus looks, pode ser aí uma grande virada de chave. Porque eu ia falar que eu vi no Instagram uma foto muito legal de uma menina. Se eu encontrar, até vou marcar ela aqui, vou deixar os créditos. Que ela colocou assim que o problema não era a loja. E sim o gosto dela, né? Na época, para se vestir. Então, se eu não me engano, ela fez uma foto na Renner. De, sei lá, 5, 6 anos atrás. As roupas que ela comprava lá. E hoje, como ela se veste na própria Renner. Então, assim, em todas as marcas que vocês forem, dá pra você se vestir muito bem. Ou não. Então, você vê que tem muita gente que tem condição e não se veste muito legal. E tem gente que não tem e consegue, sabe, fazer do limão uma limonada. Então, é isso. Eu acho que é mais gente saber comprar. Vocês sabem que eu tenho calças, né, de um valor mais caro. Que eu já mostrei aqui. Nossa, mas essa calça custa 800 reais. E eu tenho blusinha de 20. E eu uso tudo isso. Só que vai muito do tecido. Eu fiquei chata com tecido. Modelagem e tecido. Isso é uma coisa que me pega. Bom, e aí, no caso da Rica. Seguindo aqui da modelagem da calça skinny. Que elas usam menos. Eu trouxe, por exemplo, a calça cenoura. Só que aí, no caso, a Rica. Ela não vai comprar a pink cenoura. Ela vai comprar o que caiu aqui, ó. Esses tons. Mais terracota. Mais rosé. Então, assim. Além do corte, né. Que elas evitam aquele óbvio que a gente tá acostumada a ver. O jeans. Elas sempre, quando elas compram alguma coisa diferente. São tons clássicos. Então, elas acabam não usando tanto como o meu blazer laranja. Deixa eu só tirar aqui. Que caiu. Então, a gente vai arrumando. A gente vai conversando. É um babo aqui de guarda-roupa mesmo. A mudança, né. Quando elas saem um pouco da calça jeans. Elas usam muito calça. Estilo alfaiataria. A gente vê muito. Também nos tons mais claros. E essa calça aqui é da Renner, pessoal. Mas eu até trouxe ela. Porque, apesar de jeans. Eu acho ela que tem uma cara de chique. Ó. Bem mulheres ricas, sabe. Se eu tiver os links do que eu tô mostrando aqui ainda. Eu vou colocar, tá. O que eu não mostro, não coloco link, pessoal. É quando eu compro na loja física. Ou já tem mais tempo. Por exemplo, as calças da Zara que já são bem velhinhas. Não vou ter link nem nada, tá. Mas dêem uma façada no site. Que são coisas muito clássicas que sempre tem, né. São coisas atemporais. Bom. Outra mudança. Deixa eu até ver aqui o número de mudança aqui. É a terceira mudança dos shorts, né. Que elas fazem a troca dos shorts jeans. Mini shorts justinhos agarrados e escurricados. Por também shorts com cortes menos justos na perna. E também estilo alfaiataria. Eu trouxe só esse aqui, mas eu tenho várias cores. Inclusive, eu sou de tons muito fortes. Então, meu guarda-roupa não tem cara de rica. E esse aqui é um dos shortinhos da Zara. Eu sou muito do look diferente, sabe. Eu não quero usar todo mundo arrumadinho. Eu acho que o cara de rica, ele é sempre muito clássico. Muito elegante. Você nunca vai errar. Mas você também passa despercebido. E quem gosta de coisa mais diferente, a gente não quer passar despercebido. Então, vai muito na missão. No momento da sua fase de vida. De onde você trabalha. O que você faz da sua vida. Então, nesse momento, principalmente agora, que eu tô trabalhando com o YouTube, com moda. Eu tô trazendo uma pegada mais diferente. Até depois eu vou mostrar a minha bota pink. Que é um exemplo, né. Que a gente acaba comprando algumas coisas de tendência. Até pra mostrar aqui na internet. Pra fazer looks diferentes. Então, assim. Cada vez mais eu tô optando por coisas diferentes. Até, assim. Saindo mais da caixinha, sabe? Bom, a quarta dica são os vestidos. Que elas trocam muito o vestido de uma linha justos do Ricardo. Por também vestidos mais sociais. No caso aqui. Esse aqui é um do dia a dia que eu vou trazer. Que esse aqui é um vestidinho muito que eu tenho pra ficar em casa. Ele é muito velho. Da época que eu usava muito estampado. Apesar dele ser um tecido legal, ó. Ele até é um tecido mais reto. Mais plano. Ele não é um tecido tão justinho, uma linha. Mas eu vejo isso daqui como muito mais elegante. Não sei vocês. Talvez aí a cor, né. Não seja a cor elegante da mulher rica. Mas o corte dele. Por ele ser mais liso, né. Vou falar um pouquinho sobre o estilo de estampa. Que a mulher rica normalmente opta. Mas eu percebo, assim. Ao meu ver. São propostas completamente diferentes. Qual que vocês se identificam mais. A quarta dica, pessoal. Eu não trouxe os exemplos aqui pra mostrar pra vocês. Mas também em relação a lingerie. Eu não sou uma pessoa que tem uma gama grande de lingerie. Até pela dificuldade de encontrar. Mas a gente tem que ter a noção. Quando a gente vai usar uma lingerie. Que ela nunca foi feita pra aparecer. Mesmo meu trapo velho. Quanto a sua lingerie maravilhosa. Não foi feita. Fui num casamento. Neste sábado mesmo. A moça tava com o vestido. Com as costas abertas. E ela tava com o sutiã preto assim. Preto com uma renda. Tinha até um detalhe. Então ela tava com o vestido estampado. E um sutiãzão no meio das costas. Cortando as costas. É muito, muito, muito feio. Então assim. Se você não tem como fazer um truque do sutiã. Assim como eu. Eu não abro mão de usar sutiã. Eu abro mão de usar certas roupas. Não dá pra você não abrir mão. Alguma coisa você tem que abrir mão. Sabe? Seja da modelagem. Ou seja do sutiã. Isso claro. Se você se importa. E em parecer mais elegante. Mas às vezes você acha que você tá arrasando. Porque você acha que ninguém tá vendo. E assim. A imagem me marcou muito. Que eu vi a mulher lá no final. Assim. Perto da cerimônia. E eu só consegui olhar aquele sutiã. E eu pensei. Será que ela acha que ninguém vai reparar nesse sutiã? Porque o cabelo era curto ainda. Não era nem um cabelo longo. E até se você tem um cabelo longo. Mas é um momento que você vai puxar o cabelo. Você vai fazer um rabo. Então assim gente. Não queiram achar que as pessoas não veem. Porque a gente não tem olho nas costas. Mas as pessoas tem olho na frente. Vamos ver de costas. Então a ideia é. Você tem que ter poucos sutiãs. Mas bons sutiãs né. E principalmente. Você só precisa ter duas cores de sutiã. Renda. Não confie na vendedora de falar que. Eu já fui em várias lojas até de sutiãs caras. E elas falam que o tipo da renda é prensado. E não marca na blusa justa. Eu duvido que se você colocar uma blusinha assim. Ou mesmo a basiquinha da Renner. Isso aqui não vai marcar na renda prensada. Ela marca. Não tem jeito. E não fica bonito aquele craquelado do sutiã. Então eu só uso o estilo de sutiã. Aquele casquinha liso. Que não tem nada. E assim. Sutiã branco. Eu não sei porque ele foi criado. Porque ele encarde muito. E ele. Na roupa branca. Ele grita. Se eu tivesse com sutiã branco aqui. Não iria ficar bom. Eu só posso pôr com blusa assim. Branca. Um sutiã da cor da minha pele. Entende? Então o sutiã branco ele acaba. Se vocês tem. Usem até acabar. Mas usem com roupas. Por exemplo. Se eu colocar uma blusa laranja. Eu posso pôr o sutiã branco. Blusas escuras. Que não vai aparecê-lo. Agora se for com uma blusinha branca. Só sutiã cor de pele. Branca. Bejinha. Clarinha. Qualquer blusa que vai mais pro transparente. Você vai poder colocar um sutiã branco. Uma blusa escura. E ainda assim se for grossa. Porque se for um preto. Justo. Tipo essa viscolaicra aqui. Se você jogar um sutiã branco aqui. Esses detalhes. Sabe? Comecem a ser atentados. Você sempre usou assim. E tudo bem. Eu acho que. Às vezes a gente nunca pensou nisso. Mas se a gente parar pra pensar. É muito simples de resolver. Sabe? São detalhezinhos. Dois sutiãs bons. E ponto. E aí a dica também da lingerie. É calcinha. Lembra que eu sempre falo pra vocês. Da racha da bunda. Quando a gente tá com vestido. Se o vestido for molinho. Alguma coisa. A calcinha ela entra. E aí toda vez que você para. O vestido entra assim. No meio das suas bandas do bumbum. Então tome cuidado com isso. Por mais que você não precise usar os shortinhos. Sua perna não roça. E não assa. Conforme você usa no verão. Que não é o meu caso. É legal usar o bumbum nos shortinhos. E em determinados vestidos. Quando o vestido é estruturado. Ele é mais firme. Você pode ou não usar o short. Mas se ele for muito molinho. Vai partir. Não fica bonito. Então agora que vocês sabem esse truque. Às vezes a forma que você sempre usou. Você nunca reparou. Aí pede pra alguém tirar uma foto. Pra você ter uma noção. Ai tá legal. Não tá legal. Eu acho que é só isso. Testar. Sabe? Mas não confie numa pessoa. No meu marido. Você vai falar. Amor. Tem alguma marca no meu cabelo? Ele fala que não. Se eu tirar uma foto. Eu tenho uma marca desse tamanho. No meu cabelo. Sabe quando você dorme? No meu cabelo. Então não confie também no seu marido. Porque eles são muito desligados. Às vezes eles não fazem por mal. Mas eles não prestam atenção nesses detalhes. Então uma fotinho. Um filminho seu. Sabe? Andando. Nunca vai errar. A sexta dica pessoal. É a leg. Muita gente. Finge que foi pra academia de manhã. E passa o dia inteiro. Com roupa de academia. Quem nunca? Eu já fiz muito isso. Porque é uma roupa gostosa. Você é confortável. Você se sente bem. Você tem umas roupas legais de academia. Você acaba estando bem vestida. Só que assim. Uma vez ou outra. Ai. Fui a feira de manhã. E acabei passando o resto do dia da academia. É uma coisa. Mas. Por ser tão confortável. Você deixar. Acabou se tornando nosso uniforme. Toma cuidado. Em só usar roupa de academia todos os dias. Se você não é professor de educação física. Ou mesmo que você seja. Se der pra você colocar roupas também normais. Né. Do dia a dia. É legal. Se você for na área de esporte. Ok. Mas se não. Não justifica você passar todos os dias. O dia inteiro de roupa de academia. Não passe uma coisa. Uma mensagem de bom cuidado. Dá a impressão que a pessoa não toma banho o dia inteiro. Porque se você tá. Direto da academia. O dia inteiro com a roupa de academia. A pessoa não toma banho. Então todo dia. Eu vejo a mulher de roupa de academia. Sete horas da noite. E ela falou que tava o dia todo rodando. Fala assim. Misericórdia. Tá precisando de um banho. Então isso é uma coisa muito simples. Que vale a pena a gente se atentar. Né. De unir o conforto. A bons vestimentos. Então comprar roupas confortáveis. Você consegue estar sempre bem vestida. E não precisa só usar roupa de academia. Ou leg. E tudo mais. A sétima dica é muito pra mim. Por isso que eu falei que a zoeira é comigo mesmo. Que são os tênis enfeitados por tênis clássicos. Então assim. Vou falar tanto de tênis. Bota e sandália. Uma diferença dos clássicos. Com cara de rica. E os nem tanto. Tá? Dois tênis. Propostas completamente diferentes. Esse. Muito mais caro que esse. Mas qual que é mais elegante? Então nem tudo tem a ver com o preço que você pagou. Na loja chique que você comprou. Nem tudo é elegante e finese. Então esse tênis da Adidas, pessoal. É uma pegada estilosa. É uma coisa diferente. Pra você fazer um look legal. E é o que eu mais uso. Mas não dá pra comparar com esse classiquinho. Que apesar de sujo. É muito mais charmoso. E se ele fosse todo branquinho ainda. Que às vezes não tivesse marca nenhuma. Ainda assim é mais elegante que esse. Então elegância não tem a ver com o peso. A elegância normalmente tem a ver com o material. Então assim, ambos são de couro. E por isso os dois competem em relação à qualidade. São coisas muito bem feitas. Bem acabadas. Só que o que muda aqui são as propostas, né? Os detalhes dele. Esse aqui é extremamente delicado. Você pode colocar com as blusinhas que eu falei pra vocês. As clássicas com cara de rica. Você colocar isso aqui. Você detona qualquer look. Então aqui vai muito da mensagem. Da proposta. Da ocasião principalmente que você tá indo. Eu uso isso aqui de final de semana. De domingo. Eu vou ao shopping. Eu vou ao cinema. Então super me cabe. Agora quando eu quero usar uma coisa mais arrumadinha. É sempre esse daqui. Certo? A mesma coisa as sandálias. Essa aqui ó. Bloquinho. Eu ainda tenho até umas mais estampadas diferentes. Essa aqui até que não tá tão assim. Diferentona igual aquele azul. Eu ia falar varzuna. Esse não tá. Mas venhamos e convenhamos. Que esse aqui tem muito mais cara de rica. Até eu comprei. Até sujinho. Que eu usei no casamento sábado. Eu comprei justamente pro casamento. E assim. Os dois tem saltos baixinhos. Então. Não foi por conta de salto alto. Que a gente optou. Eu acabei optando por esse. Mas ele é muito mais elegante. Sabe? E eu vou em qualquer lugar. Eu vou estar sempre bem vestida. Até quando eu postei. Eu falei. Gente. Até uma indicação de um calçado pra ir num casamento. Aí o pessoal falou assim. Nossa. Mas eu prefiro o preto. Sim. É que o preto não vai bem com qualquer estilo de roupa. Eu vou deixar aqui a roupa que eu usei nesse casamento. Era um vestido que na foto parece meio rosa. Mas ele até um meio que um roxo rosado. Eu não sei dizer exatamente a cor. Mas uma sandália preta iria matar. E uma sandália assim ficar perfeita. Ou uma sandália dourada. Ou uma sandália prata. São as três cores que combinariam. Ou até se eu quiser jogar um colorido. Um roxo. Algum tom que combinasse com esse rosa. Mas nunca o preto. Nunca, nunca, nunca. Então assim. Diferenças de calçados. Os dois ó. Um é da Arez. Outro é da Schultz. Então são lojas legais. Muito legais. E propostas completamente diferentes. A mesma coisa. Eu já vou mostrar a bota pra vocês. Da bota. Da bota mais varja. Da bota mais chique. Mulheres ricas. Então ó. Essa aqui é da Zara. Aquela de menha. Que eu sempre mostro pra vocês. Erra nunca. Nunca vai errar. E essa aqui também ó. Ela é da Arezzo. Mas com propostas diferentes. Então assim. A cara de rica normalmente. Vocês podem perceber. É tudo clássico. É tudo básico. É tudo fino. Sabe? Não ousa demais. Eu acho que é muito aquele. Que eu já vou falar da próxima dica. Do menos é mais. Então uma bota croco. Pink. Você não vai fazer. Você vai fazer um look diferente. Extravagante. E a mulher rica clássica. Ela nunca quer estar extravagante. Ela é fina. Fina por si só. Sabe? Bom. A próxima dica. São sobre os óculos de sol. Deixa eu ver onde eu coloquei. Eu não tenho um óculos de sol. Assim. Finesi. Porque eu não sou muito de óculos de acetato. Que é aquele estilo. Com plástico em volta. Mas normalmente eles são mais clássicos. Então aqui eu vou colocar o meu óculos. É. Da humildade. Que eu gosto mais. Tá? Que é. De fagatão. Né? Esse aqui ó. Bom. Um óculos todo espelhado. Então ó. É um óculos muito legal. Muito estiloso. Mas. Venhamos e convenhamos. Não é um óculos finese. Um óculos de mulheres ricas. E aqui um outro ó. Um pouco mais finese. Você viu? Que tem um pouco de acetato ó. O platinho que eu falei pra vocês. Olha a diferença. Percebem? Tipo assim. Fica discreto. Nunca erra. Então assim. A coisa. Os detalhes da mulher rica. Ela nunca erra. Assim. Eu não sei dizer qual que é mais bonito. Eu até gosto mais desse. Mas esse aqui. Não dá pra dizer que não é um pouco mais fino. Sabe? É uma coisa muito atemporal. Acho que o principal detalhe. Assim. Do look da mulher rica. Desde. Do pé a cabeça. Desde a blusa. Da calça. Do short. É legal. Porque é um guarda roupa. Que assim. Apesar do discreto. Que eu falo pra vocês. Você até passa. Vamos dizer. Despercebida. Você nunca passa despercebida. Porque a mensagem é sempre nossa. Que mulher fina. Que mulher rica. É estiloso também. E mais do que isso. Nunca sai de moda. Ela vai ter essa peça aqui. Dez. Quinze anos. Porque isso aqui vai passar a moda. A bota croco vai passar a moda. O tênis da Adidas vai passar a moda. Então são coisas que às vezes a gente investe bastante. E que a gente sabe que não é a melhor das compras. O melhor dos mundos. E já essas outras peças. Nesses tons. Quando que saiu de moda? Gente. Se a gente pegar dez anos atrás. Ou daqui a dez anos. A gente vai estar usando essas mesmas peças. Não vai. As modelagens não mudam tanto. E principalmente as cores. Bom. E aí falando sobre as estampas. As mulheres ricas. Elas nunca usariam isso daqui. Que é a tal da nossa t-shirt estampar. Que fica super estiloso. Dando aquela amarradinha. Dá pra colocar com uma saia apressada. Já fiz vários looks com essa blusinha. Eu não sou muito de estampa. Mas eu não sei porque. Eu gosto muito da estampa dessa blusinha. E aí acho que foi uma das únicas estampadas. Tem uma décima da Adidas também. Que eu uso muito. Que as mulheres ricas provavelmente não usariam. E aí elas optam sempre. Por estampas mais clássicas. Então até aqui eu trouxe duas estampas. Muito comuns da mulheres ricas. Esse blazer da H&M. E esse vestidinho da Zara. Normalmente elas usam muito poá. Seja grande ou pequeno. Mas poá é uma estampa muito clássica. E o Vichy. E o Puer de Pou. Eu não sei. Nunca sei falar direito. Então eu falo bem baixinho. E aí seguindo. A décima dica são as bolsas pessoal. A bolsa da mulher rica. Eu trouxe até do meu próprio guarda-roupa. Pra vocês verem. A diferença. Dessa bolsa. Tipo assim. As duas são bolsas de grife. Mas essa aqui é da Gucci. E ela é toda cheia de correntalhada. E essa é da Louis Vuitton. Vocês percebem? É muito mais clássica. Então elas sempre colocam. Não tem muita parafernália nos looks. Sabe? São coisas mais delicadas. Então esse estilo. Isso aqui é uma sacola que eu acabo levando bolsa pequena. E eu levo mais coisas aqui. Mas esse tipo de bolsa. De sacola. Assim. De tecido. Mesmo coisas artesanais. E infelizmente não passam tanto essa cara de mulheres ricas. Então elas optam por bolsas clássicas. De um tamanho que elas gostam. Mas clássicas. Não tão estampada. Bem estruturada. Então são bolsas que você vai pegar. Não tem aquele monte de chaveiro. Um monte de coisa arada. Um monte de corrente. São coisas clean. Sabe? Muito clean. As mulheres ricas são clean. Por isso que eu tô até de camisa. Essa camisa da Zara. Ela é bem linda. Eu não tenho limpa. Você sempre me pede. Mas isso aqui é muito mulheres ricas, né? É verdade. E a próxima dica. É o cuidado com essas peças. Então você não vai ver uma mulher rica. Com sapato esfarelando. Com uma bolsa descascando. Uma carteira descascando. Então tudo isso. Elas vão tomando cuidado. E chega uma hora que não dá mais. Elas se desfazem. E elas vão não fingir que as pessoas não vão perceber. Então uma coisa que a gente vai começar a ver muito agora. Que a gente vai começar o inverno. A gente tá tirando as coisas do armário. É bolsa esfarelando. Calça de couro que tá lá guardada. Jaqueta. A gente vai colocar a jaqueta e começa a esfarelar no meio do dia. Isso pode acontecer um dia. Mas se a gente já estiver esfarelando, nem coloca pra jogo, sabe? Jaqueta. Bota. E calça. É uma das coisas que a gente vai mais apegar esfarelando. Suéter. É uma coisa que esfarela muito. Que estraga. Quer dizer que pega muita bolinha. Moletom. Coisa assim que o subaco vai ficando amarelo. Também é bom a gente se atentar. Então tem coisa que de tanto que a gente usou. Estragou. E aí chega uma hora que não dá mais, pessoal. Infelizmente é dado o fim. Chega ao fim. E aí a gente tem que fazer essa moda circular. Doa pra alguém. Se tiver muito novinho e não usa, né? Se desfaz. Mas aqui como são dicas de cuidado. Se não tiver muito legal. Ou doa. Ou sei lá. Põe no reciclável. Mas tá na hora de se desfazer mesmo. Porque não fica legal. Isso chega desde a mensagem da mulher rica quanto da mulher bem cuidada. Eu acho que não combina com ninguém usar coisas que estão já em estado de decomposição. Bom. E a próxima dica. É que o menos é mais. Como eu falei desde o começo do vídeo. Em tons. Em modelagens. Até em cortes. São menos ousadas. Então elas são um pouco mais clássicas. E as modas são muito atemporais. Elas fazem compras muito mais assertivas. Porque elas investem em boas peças. Então elas deixam de comprar em quantidade. Isso também me ajudou a me vestir melhor. Hoje eu compro mais qualidade do que quantidade. É uma coisa que eu quero levar pra vida. Mas mesmo comprando em qualidade. Eu ainda compro muitas coisas diferentonas. Que eu sei que não é. Não são as compras mais inteligentes que existem. Mas é o meu estilo. E a forma como eu gosto de me vestir. E por isso que eu falo, gente. Meus looks. Minhas regras. Nunca se apeguem a qualquer vídeo que vocês veem na internet. Tentem pegar ali o que tem de bom. Sempre acrescentem alguma coisa na vida da gente. Seja a maior expert. Ou eu. Que falo dos meus exemplos da minha vida. Eu também não sou uma expert. E mesmo a expert. A teoria dela não deve ser o que vai ditar as regras do seu guarda-roupa. Sabe? Sejam muito fiéis aos estilos de vocês. E a próxima dica, pessoal, é. Depois assistam o meu vídeo sobre armário inteligente. Que lá eu falo muito sobre as peças clássicas. E até em tons mais básicos. Para vocês entenderem melhor. Até quando vocês precisarem comprar alguma coisa. Que sirva como um guia. Mas coisas que eu percebi que todo armário de mulher rica tem. Sweater. Como elas gostam, né? Desse tipo de tecido. Seja manga longa. Ou coletinho. Então toda mulher rica tem esse estilo de sweater. Outra coisa que eu vejo muito. São macacão. Elas usam muito. E fica realmente muito elegante. Peças únicas ficam sempre muito bonitas. Vestido, macacão. Ou mesmo os conjuntos. Que apesar de não serem peças únicas. São looks monocromáticos. Que elas usam muito. Camisas. Elas tem tudo que é tipo de camisa. Então você vê muito mulher rica com camisa. É algo muito clássico. É muito comum. E algo também. Uma dica de calça. Gente. Que sempre fica muito, muito chique. Que eu não falei tanto lá. Mas que eu deixei até para o final. É uma pantalona. Essa aqui até ampla demais. Ela é da Mar. Olha o tamanho. Eu até cortei na mão. Acabei com a elegância da minha pantalona. Mas é isso. Calça a pantalona é algo que deixa o look muito elegante. E é isso. Espero que o dia que a gente quiser. Que a gente saia toda rica. Que de fato a gente seja rica. Que eu acho que é o mais importante. O importante a gente ser feliz. Muita saúde. Dinheiro no bolso. E aí o dia que a gente está afim de se vestir rica. A gente se veste. O dia que a gente não está. A gente se veste. O dia que a gente está afim de sair de chinelo. A gente se veste. E é isso aí pessoal. Onde a gente cuidar bem da nossa alma. Do nosso coração. E da nossa autoestima. Que vocês estejam se sentindo cada dia mais lindos. E contem comigo para tudo isso. Deixem muitos likes. Inscrevam no canal. E escrevam aí. Rica com Y. Que é muito legal. Rica! Beijo. Até mais pessoal.